Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Eu estava no Vila e fiz um jogo contra a América aqui. Aí um diretor da base, que era o Moisés Adriano, na época, falou com ele e me trouxe para cá. Já estão os três anos que eu estou aqui, então a gente sempre conversava e realizava esse sonho. O Moisés Adriano é um grande treinador de goleiro, como o Neneca, o Blai, como o Jordão que está chegando agora. Excelente goleiro, isso é bom demais. O Neneca está passando, como você falou, uma fase boa, espero que continue nessa fase boa dele, que é um grande goleiro, muito experiente e ele está passando para a gente a experiência. O goleiro brasileiro lá fora é sempre bem visto, né? Mas tinha tempo que não ia o goleiro brasileiro para fora. É gratificante, saber que tem um time de fora procurando você. Mas meu sonho é jogar pela camisa da América. Meu sonho é jogar pela camisa da América, mas eu fico feliz, sim. O sonho de todo jogador brasileiro é jogar na Europa, jogar na seleção. Mas como eu falei, meu sonho mesmo é jogar pela camisa da América. O que eu falei, meu sonho mesmo é jogar na Europa, 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 jogar na Europa.